Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog hoje e hoje vou levar vocês pra um lugar super legal, né Luiz? E fala aí pro pessoal. Pra onde? Não fala pra onde que vai ser surpresa, tá bom gente? Então tá, então vejo vocês daqui a pouco e vamos passear com a gente? Vamos, vamos? A gente chega já lá no nosso destino e eu vou mostrar pra vocês tudo, 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 tudo como também Natal é maravilhoso, tá? Que a gente tá fazendo, tem que aproveitar. Beijinho, até daqui a pouco. Tchau! Chegamos! Pessoal, a gente tá aqui num lugar muito bonito que se chama Parque das Dunas aqui em Natal. Tá? No Rio Grande do Norte. As criançadas tão adorando, tão brincando aqui. Tá em muita gente, muita criançada. É um lugar ótimo pra relaxar, sabe? Eu vou sempre vir aqui. Amei. É a primeira vez que eu venho aqui. Vou mostrar pra vocês como que é o ambiente, tá bom? Ó, como é lindo esse lugar. É muito bonito esse lugar. Olha só. Lindo demais. Tem a natureza. Olha os troncos dessa árvore. Olha só. Tá muito gostoso. Tem um ventinho maravilhoso aqui. Muito bom mesmo. Agora, o chuchu, a chupeta de leite caiu no chão, gente. No chão. Lá vai ter que lavar. Olha, a Luiza tá ali com o Ilson, meu primo, tá vendo? Ó. Estão explorando o lugar. Tchau, tchau. Música 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 Muito lindo esse lugar Música Ali, gente, vou mostrar pra vocês Tem ali, ó Tem ali, ó Tem ali, tem um restaurante Tem parque com as crianças Muito bonito e eu estou aqui debaixo dessa árvore pessoal, aqui tem trilhas das aves e trilhas dos répteis alguém sabe o que é isso? eu vou já já informar para ver o que é a Chirine está aqui só porque eu disse que ela estava dormindo ela acordou e Luiz está ali está brincando, eu vou tentar mostrar ela com o zoom Luiz está brincando, olha lá Luiz tira a mão do popô, Luiz olha, répteis está bem aí e trilhas das aves gente, eu estava precisando vir para um lugar desse e respirar a natureza no meio aqui onde a gente está em Natal, no meio dos tráfegos no meio da poluição e eu vim daquele lugar que é cheio de natureza e tenho que estar me acostumando novamente aqui mas eu estou me sentindo ótima e eu vou ter o costume de vir uma vez por semana para cá para me desopilar cadê o bebezinho da mamãe? vem cadê o bebê da mamãe? vem vocês cortaram o meirinho eu vou chegar perto e tu filma olha o macaquinho aqui que bonitinho olha o macaquinho vem aqui ai que lindo vou atrás do meu ele está na coxa 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 olha o Wilson ai, cadê o outro? está lá em cima aqui, está aqui ele pegou o biscoito olha que lindo com biscoito na boca nossa, que mãe egoísta não está dando biscoito para o filho ô mãe egoísta essa depois o filho abandona a mãe e fica reclamando olha a gente está tendo até banda aqui agora a gente está indo de caminho para a saída nós vamos embora mas semana que vem a gente vem aqui novamente é Luiz, fala o que você achou daqui achei bem legal e que você não mostrou quase nada para ninguém mostrei mas você estava brincando com cara de cansada né Luiz e vamos lá para fora desde quando eu estou cansada Luiz não cansa criança não cansa né olha a gente está ruim bom pessoal agora eu vou finalizar esse vlog como eu disse para vocês muito obrigada por ter acompanhado tá espero vir outras vezes e mostrar mais coisas eu finalizo agora esse vídeo tá e vejo vocês no próximo vídeo se gostar curte não esquece de se inscrever acho que ainda se chama bosque dos namorados tem duas estátuas na frente que representam o símbolo dos namorados por isso que aqui é cheio desse banquinho aqui ó para os namorados legal né agora eu vou mostrar para vocês a estátua tá muito legal aqui amei nunca tinha vindo aqui tem até um orelhão orelhão gente olha aqui ó de passarinho é super legal eu disse para vocês está um pouco o sol seria a estátua do bosque dos namorados aí ó essa estátua e aqui é uma área protegida pela Unimed fizemos errado gente olha o que está escrito aqui não pode